Feirão Relâmpago Atacadão da Construção, nesta sexta e sábado, produtos com até 70% de desconto. Mas atenção, o estoque é limitado. Porcelanato polido 70x70 de 71,40 por 39,20, com 45% de desconto. Cimento 50kg, só 18,90. Revestimento Lanzi, com 40% de desconto, só 29,90. Cobrimos qualquer oferta da concorrência, só nesta sexta e sábado. Aproveite você também o Feirão Relâmpago Atacadão da Construção. Feirão Relâmpago Atacadão da Construção